Eu sou Alex, gostaria de saber como é que fica a situação do dependente quando o casal faz a declaração do imposto de renda em separado. Alex, só um dos cônjuges pode deduzir. Inclusive, essas despesas de educação, saúde, deve compor só a declaração de quem o colocou como dependente. Legenda Adriana Zanotto